Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Renói e nesse vídeo a gente vai ver como o CESP tem cobrado os temas de estratégia. Então, vem comigo, vamos para a tela. Pessoal, vamos lá. Primeira questão aqui, STM na lista em 2018. Em organizações que adotam estratégias genéricas de diferenciação, é comum observar tecnologias de produção de uso fácil, manutenção de autoridade centralizada e alto nível de padronização de operações. Pessoal, questão aqui que aborda as teorias, as estratégias genéricas do Porter. Vamos relembrar rapidinho aqui quais são essas estratégias. Estratégia de diferenciação de custo e foco ou enfoque. Na diferenciação, você tenta criar um produto que seja visto como diferenciado pelos clientes, que agregue um valor maior, o que seria o caso, por exemplo, da Ferrari, dos produtos da Apple, ou seja, aquele produto que o cara aceita pagar um pouco a mais, porque ele vê realmente um design mais interessante, ele vê ali que aquele produto agrega algo diferente para ele. O produto, a estratégia de custo é fácil da gente visualizar, seria aquela que busca fazer o produto mais barato, ser mais eficiente na produção de forma a conseguir vender mais barato que os seus concorrentes, de modo a ganhar sua clientela pelo valor, pelo custo. E a estratégia de foco ou de enfoque visa atingir um mercado menor, segmentado, como a gente chama o mercado de nicho, ou seja, tenta ganhar um mercado menor, pequeno, atingindo ali as necessidades específicas daqueles clientes. Então, a gente está falando aqui na questão da estratégia de diferenciação e qual o problema aqui dessa questão, porque ela está falando que em organizações que adotam esse tipo de estratégia, você tem essa manutenção de autoridade centralizada, que isso não tem muito a ver, ou seja, quando a gente imagina, por exemplo, uma Apple, você tem uma empresa que dá valor à inovação, que dá valor a, digamos assim, você ter ali uma busca, digamos assim, por criatividade, e isso vai de contra isso aí, ou seja, você não tem muito a ver, você ter uma autoridade centralizada, muito controle, rigidez, não teria relação com essa estratégia de diferenciação, por isso o gabarito é a questão errada. Vamos lá para mais uma aqui. Pensar estrategicamente significa tomar decisões e agir para formular e implementar estratégias que proporcionarão competitividade às organizações frente aos seus ambientes. O pessoal fala aqui um pouco do conceito de estratégia, existem inúmeras definições de estratégia, mas basicamente, quando a gente pensa em estratégia, se você for dar uma olhada ali nas principais definições, é o que? É o meio, é o modo de como você vai atingir os seus objetivos. Ou seja, você pensa, pensar estrategicamente significa como você vai fazer, quais são as atividades, como você vai agir para atingir aqueles objetivos que poderiam ser, por exemplo, ter competitividade. Então, essa é uma definição aceitável de estratégia e, por isso, o gabarito é a questão certa. Vamos para mais uma aqui. Redes e parcerias são estratégias embasadas na colaboração, em maior ou menor grau, e não na competição entre organizações, com o objetivo de compartilhar recursos e capacidades para atuação no mercado. Pessoal, aqui tem uma pegadinha recorrente, por quê? Porque quando a gente pensa em redes e parcerias, elas podem ser feitas por empresas concorrentes. Muito comum, por exemplo, você ter ali a junção de duas empresas concorrentes para atingir um mercado diferente, para desenvolver um produto conjunto. Então, você tem, por exemplo, na história do Brasil aqui, a gente teve a junção da Sadi e da Perdigão, por exemplo, para atuar no mercado europeu. Então, você tem colaboração e, às vezes, também tem competição. Então, por exemplo, você tem quais seriam os tipos possíveis de redes e parcerias. Joint Ventures, fusões e aquisições, pesquisa e desenvolvimento, contratos de fornecimento de longo prazo. Então, aqui não teria essa restrição, por isso o gabarito é a questão errada. Vamos para mais uma aqui. Estratégias competitivas de diferenciação enfatizam a atuação flexível com sólida autoridade central e forte coordenação entre as unidades de negócio da organização. Mais uma vez, a mesma pegadinha que a gente viu há poucas questões atrás, a gente fala aqui da estratégia do portas de diferenciação e tem atuação flexível, sim, mas não sólida autoridade central. Ou seja, você não tem esse controle, essa rigidez que a questão está falando aqui, por isso o gabarito é errado. Você pensa em estratégia de diferenciação, você pensa em inovação, em criatividade, e isso não tem nada a ver com autoridade central. Vamos lá, mais uma questão, questão TCE do Pará, Auditor em 2016. Uma organização que apresenta um produto ou serviço com características que os diferenciem dos oferecidos pelo mercado, adota uma estratégia de enfoque. Aqui seria o mesmo que estratégia de foco. Pessoal, estratégia de foco não tem a ver com um produto ou serviço com características que diferenciem. Aí seria, sim, o caso aqui da estratégia de diferenciação. Então, não seria o foco, seria a diferenciação, por isso o gabarito é questão errada. Vamos lá, mais uma questão aqui, TCE do Pará, Auditor em 2016. Acordos de cooperação técnica entre organizações para compartilhar conhecimentos e experiências que favoreçam a geração de vantagem competitiva, são considerados alianças estratégicas. Pessoal, está certo? Está certo. É uma boa definição de aliança estratégica, então, belezinha, tranquilo, questão cabarito, correto. Vamos lá para mais uma. Um exemplo de estratégia de crescimento que pode ser usada quando a empresa possui predominância de pontos fracos, mas encontra situações favoráveis no ambiente externo, é a estratégia de joint venture, na qual duas empresas se associam para fabricar um produto esperando ganhar maior participação no mercado. Então, quais são os tipos de estratégia possíveis? Estratégia de sobrevivência, estratégia de manutenção, de crescimento e de desenvolvimento. As estratégias de crescimento, como a questão está falando aí, elas podem ser de inovação, de internacionalização, joint venture e expansão direta. Então, a questão está falando aqui, blá blá blá, estratégia de joint venture, questão, gabarito correto. Vamos lá, mais uma. Entre as estratégias organizacionais mais praticadas, destacam-se a estratégia de sobrevivência, para quando o ambiente e a empresa estiverem em situação inadequada ou apresentarem perspectivas caóticas. A estratégia de manutenção, para o caso de a empresa identificar um ambiente com ameaças, mais dispor de uma série de pontos fortes, a estratégia de crescimento, para quando a empresa tiver predominantemente pontos fracos, mais o ambiente proporcionar situações favoráveis, e a estratégia de desenvolvimento, para quando houver predominância de pontos fortes e oportunidades. Pessoal, isso aqui é uma junção dos tipos de estratégia com o SWOT. Então, você tem aqui oportunidades, ameaças, forças e fraquezas. que seriam aquelas, as quatro situações do SWOT. Então, você tem desenvolvimento aqui, crescimento aqui, manutenção e sobrevivência. Ou seja, sobrevivência é quando você tem uma predominância de fraquezas e ameaças. Já o desenvolvimento, quando você teria oportunidades e forças. No caso, a questão que você está falando aqui, está tudo certinho, o gabarito é a questão certa. Vamos lá para mais uma. A estratégia se relaciona com o comportamento organizacional. No ambiente, a organização opera. Está certo, pessoal? Está certo. Ou seja, quando a gente pensa em estratégia, a gente tem que pensar o quê? No ambiente, quais são as oportunidades, quais são as possibilidades, quais são os desafios, o que te cerca ali, seus concorrentes, o ambiente regulatório, e como a gente vai fazer, como a gente vai se comportar para aproveitar essas oportunidades e se defender das suas ameaças e desafios. Então, o gabarito também é questão certa. Mais uma aqui. Na gestão estratégica, o processo de diagnóstico estratégico pode se utilizar da análise SWOT para obter uma análise do ambiente interno e externo da organização. Então, beleza. Aqui é um assunto que pode cair tanto para planejamento quanto para gestão estratégica, para estratégia. E sim, a análise SWOT é uma ferramenta de diagnóstico estratégico que mede tanto o ambiente interno quanto o ambiente externo da organização. Questão certa. Deixa eu voltar para mim aqui. É isso aí, pessoal. Foi um prazer ter estado com vocês. Espero que vocês tenham curtido. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.